Os ladrões arrombaram o portão da loja e levaram 26 pneus reformados de caminhões. Depois, eles quebraram a parede e tiveram acesso à loja ao lado, que vende lubrificantes. Eles arrancaram a fiação do alarme e quebraram as câmeras de segurança. Por volta das 4 horas da manhã, um funcionário de vigilância ligou, falou que tinha disparado um alarme numa empresa ali no bairro Esplanada. A viatura esteve no local com eles, eles olharam lá, viram que tinham dois buracos na parede, mas não sabia se havia ocorrido um furto, porque não estava conseguindo contato com os proprietários. Este registro mostra o momento em que eles, encapuzados e de máscaras, se aproximaram da câmera. Os ladrões ainda tiveram tempo para fazer uma festinha por aqui. No dia anterior ao furto, funcionários da empresa comemoraram o aniversário e deixaram na geladeira bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os ladrões, durante a madrugada, pegaram tudo, comeram, se divertiram e foram embora, deixando um grande prejuízo por aqui. De acordo com a polícia militar, os criminosos levaram um notebook, uma TV, cheques totalizando 41 mil reais e um carro. Ainda não se sabe quantas pessoas estão envolvidas no crime, mas são pelo menos três, já que fugiram em um caminhão, numa van e no veículo roubado. O carro foi localizado em Divinópolis, cerca de 90 quilômetros de Arcos. Isso pode demonstrar que talvez esses suspeitos tenham alguma relação com a cidade de Divinópolis? Possivelmente sim, porque o veículo foi localizado num local lá onde o pessoal passou que eles utilizam para esconder veículos furtados, alguns produtos furtados. Para a polícia, o crime foi bem articulado. Foram usados alguns veículos, né, e várias pessoas que até conseguiram esconder sua identidade lá com máscaras. Parece que foi bem articulado mesmo, o pessoal já sabia o que ia fazer no local.